O que é o Samuel Valentim? A maturidade para a alimentação dos filhotes. Como assim, Valentim? Essa fêmea, vermelho intenso, está aqui, está com dois filhotes também vermelhos intensos, um macho e uma fêmea. Ok, bacana, eles têm mais ou menos 23 dias. Ela não arrancou nenhuma perna desses filhotes. Legal, bacana. Valentim, mesmo assim você colocou uma grade divisória. Sim, pois é, pois é, pois é. Mesmo que ela não esteja arrancando, o que pode acontecer é que ela arranque agora, amanhã ou depois, até mesmo que ela agrade. Eu tenho um outro objetivo, qual seja, fazer com que esses filhotes, eles já procurem a independência na alimentação. Então, tendo a mãe sempre disponível, sem a separação, eles ficam mais preguiçosos. Tendo agora a grade divisória e uma maior dificuldade em acesso à mãe, por mais que a grade divisória permita o acesso, eles poderão ser independentes na alimentação com maior rapidez. Ok? A fêmea já está pronta de novo para a reprodução. Obviamente, se eu colocar um macho ali, possivelmente já casá-la. Mas eu espero os filhotes desmamarem para depois eu colocar o macho na gaiola de novo. Então, é algo que eu pratico há anos no Canario Valentim. Se gostaram, não precisa deixar o like. Se gostaram, comentem abaixo se gostaram, se tem dúvida. Like não me interessa. Não me interessa quantas visualizações. Me interessa sim. Aprendeu, absorveu conhecimento, digeriu. É isso que é importante. Tá bom, senhoras e senhores? E por isso, um beijo no coração desse filhote espetacular que está me trazendo muita alegria, por mais que tenha umas penas melânicas ali do lado direito. Então, um beijo no coração dele, um beijo no coração de vocês que assistem aos meus vídeos. Até mais. Valeu.